Gente, estou passando aqui para informar a todos vocês como é que nós estamos agindo diante do que aconteceu com o jornalista Oswaldo Eustáquio na prisão. Tão logo nós tomamos conhecimento, nós tomamos providências. Inclusive, tem um assessor do Ministério dentro do hospital desde cedo com a família e com o advogado dele acompanhando tudo. E a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos já começou a trabalhar e a Secretaria Nacional da Proteção Global também. Nós queremos a apuração do que de fato aconteceu com o jornalista na prisão e nós vamos acompanhar isto até o final. Mas quero aproveitar aqui para registrar que todos nós do Ministério estamos torcendo para ele ficar bem. Estamos torcendo por sua saúde e nós vamos acompanhar também exigindo o melhor tratamento médico neste momento. Mas deixa eu aproveitar e esclarecer alguns outros fatos. Há uma insinuação de que o jornalista Oswaldo Eustáquio foi preso porque o nosso Ministério comunicou à justiça a ida dele lá na sede. Isso não procede. Há também aí uma insinuação que foi o Ministério que convocou ele para uma reunião e isto também não procede. Quem solicitou uma audiência com o Ministério foi o jornalista Oswaldo Eustáquio. E nós hoje fizemos uma nota provando tudo com todos os documentos de data e de forma cronológica. Por favor, acessem a nossa nota agora e vejam os documentos. Antes da audiência o Ministério solicitou dele uma autorização judicial. Como ele não apresentou a autorização judicial, o Ministério se ofereceu para ir na casa dele, fazer presencial na casa dele. Mas ele insistiu que fosse no Ministério. De manhã, do dia da audiência marcado, como o documento não chegou, o Ministério mandou um e-mail cancelando. Por favor, acessem nossa nota e vejam lá o cancelamento. E na mesma manhã, preste atenção, o Ministério faz dois documentos para a Justiça, perguntando a Justiça se podia atendê-lo e pedindo autorização para a Justiça. Mas foi de manhã. Ele chega tarde no Ministério, às 16 horas, sem autorização. E ninguém do Ministério falou com a Justiça tarde. Esse documento foi de manhã. Ninguém do Ministério informou a Justiça que ele estava lá dentro. Na verdade, quem informou publicamente que ele estava indo para o Ministério foi a assessoria de comunicação dele por meio de Twitter. Bem, que tudo isso fique esclarecido. Mas mesmo lá no nosso Ministério, sem autorização, ele foi ouvido pela Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. E tudo que ele solicitou está sendo analisado e documentos estão sendo expedidos. Gente, vamos restabelecer a verdade? Leiam a nossa nota. Vejam todos os documentos. Nós não informamos ao juiz ou à Justiça de que ele estava no Ministério. Gente, vocês acham que o Ministério colocaria em risco a vida de uma pessoa que estaria lá dentro pedindo socorro? Não é desta forma que o Ministério trabalha. Vamos restabelecer a verdade? Leiam todos os documentos que estão anexos à nossa nota. E aqui, ó, aqui na nossa rede social, você vai saber onde encontrar a nossa nota. Gente, mais um detalhe. Também estão falando que a gente protege uns e não protege outros. Estão falando que nosso Ministério deu proteção à companheira da vereadora Marielle. De fato, isso aconteceu em 2018. E nós não fazemos isso. Damos proteção a um e não a outro. O Ministério trabalha conforme está estabelecido em lei. Nos acompanhe. Vamos estabelecer a verdade. A quem interessa tanto nos dividir? A quem interessa tanta mentira? Bora, gente. Acompanhe o trabalho do Ministério, da nossa assessoria, da secretaria e da ouvidoria. Que Deus abençoe o jornalista Osvaldo e sua família.